salve salve rapaziada mais um vídeo pesadão aqui do canal mais um vídeo dos irmãos bert e hoje estamos no wet wild e vamos fazer um pega pega esconde esconde muito louco pega pega esconde esconde ajuda ajuda acabei de inventar como vai ser o joão vai ser o pegador todo mundo vai tentar se esconder na piscina de onda só vale a piscina de onda daí se o joão achar alguém e pegar a outra pessoa tem que ajudar demorou vamos tirar foto com ele aqui daí tava lendo tá tá bom aí joão devagar porque eu não sei já pode aí então aí deixa eu reto se esconde o cláudio manda morada ainda vai cando obrigado viu aproveita achei já que engraçado vai 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 na hora na hora agora eu joão eu e o lucas vamos indo rapaziada volta até 50 minha filha falou que vocês são famosos da onde? minha filha falou que vocês são famosos do youtube e aí eu sou famoso também você me conhece? não é impressionante como todo mundo é famoso e quase ninguém conhece né não é sério não de porra eu sou jornalista sou jornalista trabalho em televisão no espírito santo e minha filha falou que não é sério que vocês são famosos acompanha vocês e aí eu vim ver aqui quem é que é irmão irmão velho parabéns aí pelo sucesso que massa parabéns pelo sucesso de vocês aí a molecada gosta muito viu é nóis sucesso valeu obrigado ó ó 30 segundos a escondeira vai 10 9 8 7 6 9 8 7 9 8 7 6 5 4 3 2 1 é nóis sucesso valeu é nóis sucesso valeu quem vai ser o primeiro? que vou pegar? quem vai ser o primeiro? vai ser a vici ah, cheguei aqui Achei duas ali! Peguei uma! Peguei duas! Vão, tem que me ajudar agora! Entra a mão agora! Entra ali! Entra ali! Viu, olha aqui vocês duas! Você vai ter que me ajudar agora! Pegar os outros! Você também, já peguei! Se entregue! Já era! Peguei! Agora vai ter que me ajudar também! Cadê esses dois? Cadê eles? Achei o Bruno! Pega o Bruno! Pega ele! Safado! Ah, Luqueta! 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 Já era, Luqueta! Me pega! Sai, João! Sai! Eu peguei! Eu peguei! Eu tenho que me ajudar! Pega o Claudinho, Luqueta! Pega! Pega! Olha! A gente pegou! A gente pegou! A gente pegou o Claudinho, que tava com elas mano! Eu peguei! Que raio! Não! Falta a Riqueli mano! A Riqueli! Pega ela! Pega ela! Pega ela! Pega ele! Pega ela! Vou pegar! Vou pegar! Vou pegar! Pega, pega! Pega! Vai! 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 Ah! Vai! Vai Luqueta, vai Luqueta, vai Luqueta, pega aí Luqueta, pegou, a vencedora, a vencedora, eu pego Vai, vai , pirâmide, pirâmide, Deixa eu ajudar flutuando Luqueta vai Luqueta, vai Luqueta, vai Luqueta, vai Luqueta, vai Luqueta, vai, vai,ates 3, 2, 1, vai! O que é isso? Pera aí! 3, 2, 1, vai! Vai, Bruno! Pra fazer, você tem que ir mais pro fundo! Tem que ir mais pro fundo! Já sei o que dá pra fazer! O Claudio levanta o Bruno e o Bruno me levanta! Vai, vai, vai! Consegue! Quem quiser levantar, Bruno? Não, mas antes do Claudio te levantar e alguém trocar uma menina nas suas costas, vai! Eu vou na costa! Eu levanto o Claudio então, vai! Nossa, o Claudio fez uma avalanche no outro vídeo! Vai, 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 vai logo! Rápido! Vai! Não, mas ali tem que ir primeiro! O que? É o João! Eu e a Maria, vai, vai! Não, tem que pôr em cima de você, João! Vem aqui, vem aqui! Vai, vai, vai! Vem aqui, vai! Vem aqui, tem que ir mais pro fundo! É, muito raso aqui! É agora, Luqueta! Dá um apoio ali, Luqueta! Vamos pôr o Claudio em cima da Kelly! Vamos pôr o Claudio em cima da Kelly! Não, não solta! Não pode fazer nada! Não pode fazer nada! Salva a vida esbrancou! Salva a vida esbrancou! Tenta o João levantar o Claudinho, vai, João! Quer ver? Quem acha que o João levanta o Claudinho? Vai quebrar as cuchelas do menino! Vai quebrar ele também, isso aí! Não, João, para! Vem quebrar ele! Vem levantar ele! Uou! Nossa, tem hora de tsunami! O Tarzan da floresta!